Música 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 Boas pessoal, santo cercanos estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio ou mais uma partida de Luke e Pixar MOOOOOOOND Música 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 Eu disse tu podias festejar Oh Música Mas é triste ir embora, tipo para nada, estas a ver? Não se ve mau porcaria nenhuma para lá Só se ve aqui o estádio Só tem o estádio e não tem mais Poxa Música Vem só! Estamos aqui de volta para mais uma partida de Luke e Pixelmon E eu estou aqui com o Neo Olá, tudo bem contigo? Oi, pessoal Tudo bem contigo? Pronto, ainda bem Comigo também está tudo Estou feliz Eu estou bem ainda feliz Já vê a minha felicidade Bem, pessoal Vocês já sabem em que consiste este minigame Este minigame consiste em nós termos 32 Lucky Blocks de Pixelmon Onde estas Lucky Blocks spawnam Pokémons E nós vamos ter que abri-las Capturar os Pokémons que saírem delas Ou se nós quisermos Se não quisermos, não capturamos Mas os melhores Pokémons que nós tivermos Nós vamos colocá-los na nossa parte de 6 E vamos fazer uma luta E o vencedor vai ser o vencedor É Bora Estás preparado, menina, para perder? Bora 3 2 Não disseste isso no último vídeo Oh, caraças 3, 2, 1 E vai Agora era um lendário Nada 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 Ai, Corfis Não quero Um Octillery, mano Não sabia que isto tinha no Pixelmon Lantern Um Totodile Ah, não, mano Vai-te lixar, mano Não tem como, mano A sério, meu Mano, não é possível, mano Pelo amor de Deus O que é que apareceu? O Mew Fosca Mano, não é possível, mano Mew Apareceu o Mew E o Mew 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 Mano What the fuck, mano Olha, é um invasor Não quero Vai-te lixar, Ariadna Mano Olha Um Kakuna, mano Kakuna, mano Kakuna, não é assim que está tão mal Mano, vai-te lixar É um Kakuna, mano Mew 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 Também tenho Também tenho 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 O Riolo Tenho 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 E tu Não Não, tu também tens Uma curiosidade Como é que evolui o Riolo para 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 Lucario Para Lucario, isso mesmo Só evoluiu Dizem que é com Tens que meter ele tipo Solto É, sim Ele tem que estar com felicidade ao máximo E depois subir para um nível que ele pede E aí já evolui Hum Mano, vibrava Vai, brava Ih, mano Mewtwo nível 80, mano É, o Mewtwo é nível 80, mano Mano, eu pensava que era um lendário Filha da Mairon de Hugon Vai-te lixar, meu Meu Deus do céu Sério, para cheirinho Nível 80 Sério, Delly Beard Opa, pronto Creto Mano, pelo menos eu também tenho um Espera aqui Já não estou triste Chato, não quero chato É Um Skyser É, é mau Mano, que bosta, mano Só me saiu bosta, mano Só lixo Um Crobat Não é mau Um Leaky Block gigante É, eu estou a ver Vou lá ver o que é que sai Nada Nada Um Croconan Não quero Um Nidorin Também não Ah, o Nine Tails Mano, que lindo Espera aí Ele já estava assim, eu acho Não estava não, mano Não estava não, não estava não Estava bem quadrado Estava bem lindo, mano Caraças, mano Estava muito louco, mano Deixa eu ver Uau Wabblefect Olha Mano, mano Olha Olha Que tanque, mano Que bosta Torteiro é bom Torteiro é bom, meu Torteiro é bom, é bom Tego nível baixo Eu já gastei as minhas coisas Então, fazer o que? Nada Já acabou? Vou fazer a minha time Vou fazer a minha time Eu vou te ganhar Tu tens um mil Eu tenho um Mewtwo E tu também tens um Mewtwo Mano, vai ser bem complicado Os meus pokémons estão todos um lixo, mano Ah, mano, eu acho chato Olha, eu já estou bem Eu não Eu não estou nada bem Só para ver como é que está aqui a vida Já está tudo, mano Está tudo aqui, já Estou pronto Está tudo, a sério Está tudo Está tudo O Wabblefect O Wabblefect É o Wabblefect Só fazia bosta É, mano Só sabe fazer cagada, mano Eu não sei nem para que Que o colocaram na série Mas ele é bem engraçado Eu gosto bem É, também Olha, primeira vez que a minha equipa Não é composta por pokémons d'água Quer dizer, tenho dois É sempre por pokémons d'água Sempre Sempre, mano Se não é o Kyogre É o E-Lord Mano, pelo amor de Deus Ok, pronto Este é bom Deixa eu ver os ataques destes gajos Tirando que o Cássio também usa Muita vez Mas muita vez o Lapras, mano Tu tens muita cagada no Lapras, mano É, mas se bem que o Lapras Também não é aquelas coisas todas, né? Então É, mas também não é mal Pronto Pronto Deixa-me ver os ataques do Mewtwo Porque pelo amor de Deus Espero que tenha bons ataques O meu tem Mano Mano Mano, é muito OP Mano, a sério que o meu tem esta bosta de ataques? Ah, o meu tem bons ataques até O teu tem Recover? Digo já Digo já se o meu tem Mano, se o teu tem Recover eu vou chorar Ah, não Ah, ainda bem Quer dizer, os meus ataques não são lá muito bons, mano Confusion Barrier Miracle Eye E Amnizia Deve ser os mesmos que eu tenho É, para... Não, são diferentes São diferentes Peraí, o Lantern Meu Mew Meu Mew tem... Ah, tem o Mega Punch E o Asylum Power Ah, vou deixar assim Pronto Que se alixe, vai Vou curar aqui os Pokémons rapidamente E vamos lá então começar a nossa batalha Porque já estamos atrasados para a nossa Mega Batalha Mano, eu tenho um Crobat nível 43 3 Deixa eu ver os ataques deles Ah, o Poison Fang é bom Mano, a série Cloyster Pelo amor de Deus, mano O que é que se passa? O Cloyster entrou em luta Comigo A toa Bora Vem por aqui Aqui está aberto Eu até deixei aqui os vidros na minha mão e tudo Olá Oi, tudo bem contigo? Olha aqui E agora? Pronto Estamos aqui dentro Olha a arboca meu TIABAC Está a arboca meu Agora, nem? TIABAC Ah, não Não, 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 não Ela quer lutar, meu Ela quer lutar Não, ela quer sempre lutar, mano Sempre Eu vou meter criativo Já não chateia mais Já não chateia mais Ah, tu banhaste Vai 3, 2, 1 Vai Mano É Mano É Espera, vai Deixa, deixa Pronto, ok, entramos em luta, bora lá então Bora lá então Eu vou fazer Não sei como é que eu vou fazer Mano, o meu torterra está com ataques tão maus Meu Deus, olha a porcaria de vida que eu tirei Está-se a queixar Com um polvo desses feio É o Octillery Não fala mal do meu Octillery Não é assim tão mau Não fala mal do meu Octillery Olha que ele é fofinho Ai caraças Ai caraças Já foste, pronto, tchau Crobat Mano, o meu Pokémon está bom Vai Caesar Caesar Cidor Meu Deus do céu Eu tenho que conseguir matar Estava a firma, ao menos isso Ok, vamos lá então começar a brincadeira Lanthurn Vai Ai, eu lanthurn Eu estou chato Porque eu mando um chato É uma bosta o meu Pokémon É muito chato, mano Mas é um Pokémon bosta Porque eu não tenho ataques nenhuns que prestem O meu Skyzer também não tem, mano Não me preocupe Pelo amor de Deus Acho que vai falhar Opa Opa Vai Tchau Não Dá ali Não Aêêêêêêêêêê matavous Um 6h Riperion, bora Meu Deus, Hyperior Ok Hyperior Vamos fazer isso Tail muted, bora Pronto, vai O ducho seu Mano, mano, mano Não lhe tira Mano O meu Pokémon é de água E o teu é de pedra PARA! PARA! Já fui, mano. Já apareceu a animação que eu tava morto. Mano... Então só por causa disso? É... Não é assim tão mal. Não tem o livro. Só por causa da brincadeira, vamos mandar-lhe assim um e já tá. Pronto. Vai! 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 Só vai! Só vai! Mano... Era necessário apelar tanto? É... Teve que ser. Mano... Mano, o teu vitor é uma mina! Bem pequenino! É minúsculo, mano! Dá-lhe o próximo! Nosso! Vai morrer de um ataque! Deu e B-Sharp! Nosso? O quê? Como é que é possível? Mano? 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 Tchau, Mewtwo! Mano, que desequilibrado, Mano! Mano? Tchau, Mewtwo! Não! Como é que não tem ataque nenhum? Eu falhei tudo! O Mewtwo foi com caroças, Mano! Espera... Ih, é nível 50 só, Mano! Já foste? Já foste, Mano! Matei os dois lendários sem utilizar o meu lendário, Mano! Como assim, Mano? Ganhei a luta, Mano! Mano, o bicharo tá muito ao pi, Mano! Mano... Mano, a parte engraçada é esta. Oh Ninho, olha aqui. Olha aqui. Mano... É o B-Sharp e o... E ainda tinha estes três mano. Mano, houve uma coisa. O B-Sharp e o... Ai, como é que ele se chama mano? Aquele verde. O verde? O tiranitar? E o tiranitar mano, esquece lá isso. Mano, o B-Sharp e o tiranitar estão muito, mas muito, muito, muito ao peso mano. Mano... Eu nem acredito que eu te matei os dois lendários numa boa. Só com o B-Sharp, eu falhei todos os ataques do Mewtwo mano. Só com o B-Sharp mano. O Mewtwo nível 80 perdeu para o B-Sharp nível 55 mano. Com três ataques mano. Com três ataques mano. Matei-o em três ataques mano. Como assim mano? Toma, bola de... Festa de Master Ball. Festa de Master Ball. Uuuuuuuu... Tô triste mano. Mano... Eu também queria um B-Sharp. Por que é que estás triste? O B-Sharp tem... a primeira evolução. Não, pois não Eu tenho, já não sei Eu acho que não, acho que não tem evolução nenhuma Tem sim, tem sim Só que aparece mais fácil o Bicharpe Do que a pré-evolução dele Ah pronto É que eu não sabia muito É um pequenino também, eu não me lembro como é que se chama ele Pessoal, digam aí nos comentários como é que se chama A pré-evolução do Bicharpe Eu sei que ele tem, mas não me lembro como é que ele se chama Mas bem pessoal, espero então que vocês tenham gostado Deste videozinho aqui, desta partida Louca que tivemos aqui Que iria ser Mewtwo contra Mewtwo Mas afinal nem foi preciso utilizar o meu Mewtwo Porque o meu Bicharpe fez o trabalho todo Muito OP mano Deixem o seu like se vocês gostaram Favorita-se, gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam Que é muito importante mesmo para a divulgação do vídeo No canal e a motivação a continuar a trazer Mais videozinhos assim Inscrevam-se no canal do Neo pessoal, passem por lá E vejam outras partidas que nós fizemos Também de Luke e Pixelmon Só que estão no canal dele Tá, passem por lá e vejam São partidas diferentes, não é a mesma visão São partidas diferentes Exatamente, inscrevam-se Porque é muito importante Vamos tentar que o canal dele chegue a 150 mil inscritos Não custa nada, está quase nos 130 mil Quase, 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 quase Bora lá Bora Então é isto pessoal Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem